Bom, eu na procura de joguinhos divertidos, mobile, para gravar para vocês, claro, jogos de futebol, deixei uma perguntinha lá no meu Insta e me indicaram o Brawl Stars, já um jogo antigo e famosinho, falaram que tem o Brawl Ball, e a gente vai testar agora com vocês, tá? Vou jogar aqui com vocês e vamos ver qual vai ser. Não jogo Brawl Stars, tipo assim, joguei quando lançou em 2017, 18, acho, foi 18, há muito tempo atrás. Então, amigos, vai ser para a gente ver qual é do modo futebol desse jogo aqui. Se você tem algum jogo que você quer ver eu gravando, mobile, comenta aí que eu vou trazer para vocês, tá? Então, aí, ó, é na pegada do Brawl Stars, só que a gente tem que fazer o gol, né? E aí, esse modo aqui é bola de praia, né? Ó, isso ruim, gente. Nossa, já... Êêêêêê! Para tudo! Nossa, o cara já vai me estourar aqui, mas os caras vieram pegando o time brabo, tá? Mas, ó, meu time saiu com a bola lá, vai fazer o gol, hein? Eu fui estourar, e aí, ó, o Emerson marcou! Vamos, Emerson, estamos bem! 1x0, calma, eu tenho que me esconder, senão o cara vai... tem um cara com uma bazuca aí poderosa, hein? Vai, 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 vai... Vamos para o estrelado aqui. Vai, 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 vai... O Emerson é bom de bola, mano. Ai, 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 vai me explodir! Vai me explodir! A bola tá ali no meio, fui explodir de novo, meu Deus do céu! Não deixei de fazer gol, não. A bola tá vindo pelo lado. Vamos, vamos, a gente taca a bola, a gente taca a bola. Vai, vai carregando, vai carregando, filho. Cara, o Emerson ali tá carregando o time literalmente, tá? Mano, meu boneco é muito fraco, velho. Nossa senhora! Mas olha o Emerson, mano, ninguém para o Emerson. Ele é o craque do time, ele chutou! Que gol, assa! Fala do Emerson agora. Fala do Emerson agora. Mano, o moleque carregou o time nas costas. Eu mal consegui ficar vivo na arena. Eu entrava, era bomba para todo o cotelado. Beleza, vencemos aqui, ganhamos oito troféuzinhos, né? E, simplesmente, Emerson, o craque do jogo. Levou aquele premiozinho, troféuzinho de craque do jogo, tá? A minha intenção é fazer um golzinho, rapaziada. Pior que eu falar para vocês, antes de gravar, eu tava jogando para ver como é que é. E eu consegui marcar dois gols. Agora vai ser impossível. Pode ter certeza, só porque eu tô gravando. Vamos para o canto aqui, tem um cara aqui. A bola já tá lá, ó. Uh, os caras são muito bons, mano. O que é isso? É tudo craque diferenciado. Tentar pegar a bola. O problema de pegar a bola aqui é ser estourado. Nossa, a gente estourou os caras. Ele vai chutar. Ih, eu que marquei o gol! Fala dele! Yoshi mais 10, brilha! Rapaz, liquidamos, hein? Não deu nem para o cheiro, mano. O que é isso? Parece que o Manchester City tá diferente, né? Com o uniforme do PSG, inclusive, ali, ó. Fala da nossa jogadora. Vitória mais 8 de troféuzinho. Ah, mentira. Três vitórias seguidas. Fala dela, né? Porque a primeira eu não tava gravando, como eu falei, eu marquei dois gols. Vamos de novo, então? Cara, gostei, porque é rapidinho. É dois gols e acabou. Não tem enrolação. E assim, quando você pega uns caras bons no seu time, melhor ainda, né? Eles carregam pra você. Ai, ai. Calma, 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 calma. Olha lá, o cara já saiu com a bola. Vamos, destruímos um aqui, ó. Vamos. O cara vai vir com a bazuca dele. Ai. Deixa eu dar a bola pra longe. É, me pegaram, me pegaram. Calma, esse aqui já tá mais complicado. Voltamos aqui atrás. A gente tem que defender que os caras tão vindo. A bola tá sobrando meio... Ninguém tá com ela. Eu vou pegar. Eu vou pegar a bola. Boa. Uh, apareceu aqui. Driblamos. Fala dele. Calma. Isso, se briga aí que eu vou pelo cantinho. Vê se não aparece o Messi carregando a bola. Fala dele. Chutei. Ai, na hora de tirar o 10. Não deu. Meu Deus do céu. Caramba, quase, mano. Vamos lá, vamos lá. Esse jogo tá disputado, hein. Isso aqui tá disputado. A bola aqui no meio, ó. De novo. Eu tentei chutar a bola aquela hora. Ai, entreguei a bola de graça, né. Pegamos ele. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Volta com eles. Peguei a bola. Calma, 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 calma. Eles tão se matando tudo lá. Eles tão se matando tudo lá. Ele tem chutado aqui. Não dá. Meio ruim, né. Chutar assim, se não tá com tudo aberto, é perigoso. Ó, os caras vindo, ó. Calma, 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 calma. Estamos chegando. Bola com a gente de novo. Vai, 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 vai. Vai, filho, vai, faz. Isso! É aí, ó. Tem que chutar as contas na cara do gol mesmo. Mas vamos bem, hein. Ô, louco. Explodiram ali. Não deu nem pro cheiro, mano. Ok, ok. A bola tá viva lá. Ai. Peguei. Faltam 10 segundos. Vai enrolar, né. É segurar a bola agora. Eles vão vir pra cima e a gente vai... Segurar. Chutei lá. Aí, ó. Gol. Ah! Meu Deus do céu, mano. Tô chutando fraco. Mas a gente venceu de qualquer jeito, né. Mas vocês viram. Eu chutei. A bola ficou em cima da linha. Que que é isso, cara? Cara, mais uma vitória. Quatro... Quatro seguidas, hein. Caramba, velho. Olha aí. Coisa linda. Tá ganhando uns pontinhos ali. Cheio de coisa. Ó, a gente pode fazer um upgrade aqui, ó. Ah, não. Preciso de gemas. Preciso de gemas. Não dá, não. Bom, dá pra mudar também a jogadora. Mas eu gostei dessa. É porque ela tá com uniforme PSG. Então não vou mexer, não. Deixa essa jogadora aqui mesmo. A gente vai com ela. A gente pode coletar algumas coisas aqui, ó. Coins. Isso aqui. Tem até um quest aqui. É isso? Não, não. Só ganhamos uma paradinha aqui mesmo. A gente ganhou o El Primo. Fala dele. Agora a gente consegue. Agora a gente consegue fazer o upgrade. Vamos fazer o upgrade nela mesmo. Só pra gente tentar jogar melhor no futebol. Só o objetivo disso aqui. A gente vai jogar contra o cara que tem o El Primo. Mas Yoshi mais 10 está pronto para a batalha. O cara veio nervoso. Fala com a gente. Uai, isso aí puxa, né, velho? Calma, 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 calma. Ah, tá. Quando eu tô com o especial, ele chuta a bola mais forte. Foi o que eu fiz agora. Eu pensei que ia dar um tiro mesmo. E aí a gente soltou a bola, ó. Ó lá. Gol. Gol. O negócio sempre cair no time dos caras bons. Sorte pura. Pegamos. Pegamos o cara ali. Tem um urso, né, velho? Os caras tem um urso. Vai, destruímos aqui. Eu tava atacando o meu próprio urso, né? Que beleza. Vai lá, faz o gol, amigo. Vence pra gente. Tá deblando todo mundo. Fala dele. Eu fiz o gol. Yoshi mais 10 é o cara. Que isso. Um jogo disputado, mas não tem jeito. Caiu no time do Yoshi mais 10 e a vitória é na certa, mano. Que isso, velho. Ó, bota aqui, ó. Have fun, yeah. Muito bom. A gente tá ganhando mais coisinhas aqui, cara. O tempo todo aqui ganha umas paradinhas. Deixa eu ver se tem algum outro evento de futebol, mas acredito que não, tá? O único de futebol é o que o Super Beach da praia. Vamos lá, let's go, hein. Pô, veio um tiro de lado. Que isso? Ah, não. O cara tá com a bola. Mataram. Nossa, chegou a hora de perder, hein. Os caras mataram, destruíram todo mundo rapidinho. Não, esse aí tá forte. Vamos, agora bloca a gente. Chuta. Isso! Empatamos. Tamo no jogo. Não pode dar as caras pra eles não ter assombrado. Aí, destruímos eles. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Esse cara é bom, esse cara é bom. Faz o gol, faz o gol. A gente vai voltar aqui pra tentar ajudar se precisar. A bola tá lá na frente. Já veio? Ai, ai. Toma. Taca a bola. Ai, sai. Vamos levar, vamos levar pro cantinho. Uh, que golaço! Acabou. É mais uma vitória, velho. Que que é isso? E de virada, hein. E de virada. Que coisa maravilhosa, mano. Que golaço. Levamos, chutamos forte. Sem chance pro goleirão, que nem tinha goleirão. Ó, esse Mbappé tá diferente. Tá bom, hein. Seis vitórias seguidas. Vamos de novo. Vamos. Toma. Ai, gente. Viva deles ainda aqui, cara. Vai, a bola tá com a gente. Pelo menos a gente limpou o meio ali. A meiuca de campo, a gente deu aquela limpada. Bola viva aqui. Perigo. Tá com a gente, tá com a gente. Solta a bola de lado. Não, tu foi pelo pior... Ó, ó. Fala dele, golaço! O nosso Big Red. Mano, eu ia já... Esculachar o Big Red, ele meteu um golaço. Boa. Vamos levando. Tô sem um super chute. Mas eu fiz o voo mesmo assim, porque o Yoshi mais 10 é o cara. Rapaz do céu. Que que é isso? Mano, doideira, hein. Aí, Big Red. Mandou bem, hein. Chegamos a 8 vitórias seguidas. Que maluquice. Vamos lá, vamos pra última, então. Ou a gente sai vencedor supremo, ou a gente sai com uma derrota que vai ser triste. Tá? Na saideira, uma derrota seria muito triste. Vamos lá. Vamos lá, time. Ixi. Os caras tão aqui. Os caras tão aqui. Eles tão se matando no meio. A gente vai tentar escapar. Tentei chutar a bola, pelo menos. Ai, eles vão fazer gol. Dá um tiro super pizza. Volta com a gente. Não, não chuta aí não, cara. Tava tudo bloqueado, filho. Vai, vai, vai. Ixi. Não tô levando fé nesse time nosso aqui agora, hein. Dois com o mesmo jogador. Mesmo personagem, no caso. Consegui salvar aqui. Manda pra frente. Manda pra mim. Manda pra mim. Foca a bola. Vai, 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 vai. Tentei fazer a limpa aqui. Chuta. Ai, salvou o Friday. Salvou. Em cima da linha, mano. Boa. Salvamos ali, matamos o cara. Vai embora, vai embora. Não, não joga assim de graça. Sai fora, primo. Vamos tentar levar. Tô sem o super chute, né. Homem não perdoa. É tipo Messi, mano. Só que melhor. Vamos com a bola. Vai, 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 vai. Esqueça tudo imediatamente. Cara, a gente é o Messi do Brawl Stars aqui no futebol, mano. Esquece. Cara, que doideira, velho. Olha lá. Oito vitórias seguidas, foi isso? Que doideira. Bom, rapaziada. Deu pra ver aqui. Não tem muito o que explorar no Brawl Ball. É mais pra você jogar o modo dentro do Brawl Stars. Divertidinho, né. Cara, o negócio é que a gente virou o rei da parada. É isso. E se vocês querem mais jogos mobile de futebol, não importa o jogo que seja. Comenta aqui, beleza? Ou a gente vai embora feliz. Ganhamos todas. Tamo junto. E fui.